E hoje, a gente vai falar sobre tesoura. Oi, gente! Vocês estão bem aí do outro lado? Olha, eu vou falando daqui e vocês vão conversando comigo aqui nos comentários, tá? Porque eu sou daquelas que assiste vídeo e a pessoa vai falando e eu vou... Eu deixo 200 comentários porque eu vou conversando com a pessoa. Então, por favor, hein? Vamos bater papo, jogar conversa fora, que é mais importante. O negócio funciona assim. As pessoas são cortadas da nossa vida e elas ficam bravas e querem saber por quê. Mas elas nunca se perguntam, será que fui eu que entreguei essa tesoura pra ter sido cortada? Imagina! Não pode ter acontecido. Essa poda de pessoas na vida da gente, ela é necessária e a gente tem que aprender a reconhecer. Assim como a gente olha pra uma plantinha, vê que ela tá meio amarelada, que ela tá meio tristinha. Logo você olha e fala, hum, tá precisando podar, preciso pôr adubo aqui e tal. Assim tem que ser na nossa vida, senão a gente adoece. Você pode até tentar, mas a gente não consegue ficar bem, totalmente bem, quando tem uma pessoa muito negativa perto da gente. Quando tem uma pessoa que só puxa a gente pra baixo. Quando tem uma pessoa que sempre tem uma opinião, uma crítica construtiva pra fazer pra você. A gente não fica bem perto de pessoas que sempre tem razão, dona da verdade, sabe? Quando você entende que você não está bem perto de pessoas assim, não importa se essas pessoas são seus familiares, se essas pessoas são colegas de trabalho, pessoas muito próximas, gente da mesma sala de aula que você, seus vizinhos. Não importa a proximidade, nem o laço sanguíneo que você tenha com determinadas pessoas. Não é porque aquela pessoa tem um parentesco com você que ela tem um carimbo de boa pessoa. Às vezes, muito pelo contrário. A própria Bíblia não fala que tem amigos que são mais chegados que irmãos? Isso é muito verdade. Às vezes você tem aquela pessoa que não tem laço sanguíneo nenhum com você. Você tem um amor, né? E aquela pessoa também transmite um amor por você. E, às vezes, dentro da tua casa, do teu lar, você não tem essa consideração. Então, a coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro que é mais difícil lidar com pessoas que te fazem mal, quando essas pessoas não podem ser cortadas definitivamente da sua vida. Mas tem um jeito, tem um jeito da gente conviver sem dar tanta importância, ou nenhuma importância, pro que essas pessoas falam, colocando alguns limites. Olha, até aqui você pode ir. Daqui pra cá você não passa. Não dá pra gente colocar esses limites a partir do momento que a gente reconhece a nossa importância. Quando você olha pra você e fala assim, eu sou importante pra mim, eu tenho que estar bem comigo mesma, senão eu não vou estar bem com ninguém, não vou fazer bem pra ninguém. Quando a gente reconhece esse valor na gente, a gente começa a perceber que algumas características, alguns comportamentos de amigas, de pessoas muito próximas, pessoas que convivem com a gente, que a gente achou que ia ser nossa amiga pra sempre, começam a incomodar. E aí chega a hora de você tomar uma decisão, que é a hora de pegar a tesoura, e ter a coragem de se colocar em primeiro lugar, e de cortar. Uma coisa que eu quero te falar, que eu passei assim, na prática, na pele, é que não existe cortar com carinho. Não tem como. Se você pega uma tesoura, você precisa fazer uma poda, você precisa olhar ali que linha que você vai traçar, onde que você vai cortar, mirar a tesoura, e simplesmente cortar. Se você vai muito devagarzinho, né? Ai, a mão treme. Aí você pensa que é cortar pra lá, você acaba cortando pra cá, sai tremendo o negócio e dá errado. Você vai cortar, corta de uma vez. Quando a gente começa a perceber certos comportamentos, opiniões, jeito de falar, de impor as coisas, de pessoas que a gente não esperava por isso, de pessoas que a gente esperava que estivessem nos apoiando, do nosso lado, pra vida toda, e a gente começa a ver que essa pessoa parece que tá contra a gente, e não correndo com a gente, se fazendo de amigo, olha, eu tô falando isso aqui porque eu sou sua amiga, ai, eu tô te dando esse toque. Coisas assim, que você vê que, hum, talvez não seja tudo isso, não tô sentindo que é tudo isso. Quando você reconhece isso, chegou a hora, de vocês seguirem por caminhos diferentes. Quanto mais a gente insiste, mais a gente se machuca, e a gente acaba pegando essa tesoura, e cortando da gente propósitos que a gente tem, que são inegociáveis. Pra não ferir o outro, você acaba se ferindo, você acaba negociando os seus valores, por quem tá ali só querendo te criticar, querendo te controlar, e querendo que você faça o que essa pessoa quer que você faça, porque o que ela quer que você faça, é o certo, na visão dela. E vamos identificar pessoas que estão perto da gente, e que não fazem tão bem pra gente assim. Se de repente você é uma pessoa, que tá ouvindo essa mensagem aqui, né, reconhece em você, algumas características, de que talvez seja você que tenha que ser cortado por alguém, sempre é momento de você se corrigir, sempre é momento de você se consertar. O saque, ele tá na quadra de quem tem a informação. A bola tá com você. Então a partir do momento que você tem conhecimento de uma coisa, e você não toma atitude, você não faz, vai vir outra pessoa e vai fazer. Não é difícil ser legal. Seja uma pessoa legal, seja uma pessoa incentivadora, seja uma boa amiga, se importe com os outros, não se mete onde você não foi chamada. Peça permissão pra entrar. Quando você estiver ouvindo um desabafo, ouvindo uma amiga chorar, uma amiga querendo um ombro, seja essa amiga legal, peça permissão pra entrar. Olha, você quer que eu diga alguma coisa pra você? Você tá esperando que eu te diga algo? Peça permissão pra entrar. Às vezes a pessoa não quer ouvir. Ela só quer desabafar. Quantas vezes você só quis desabafar e você não queria ouvir nada de ninguém? Quantas vezes a vida mostra que você já deveria ter cortado uma certa pessoa da tua vida e você não faz isso? Eu vejo isso, gente, no meu dia a dia aqui. A minha mãe, que vocês conhecem, ela tem muito essa característica. Ela não consegue cortar as pessoas da vida dela. Pessoas que fazem mal, pessoas que falam dela, pessoas que usam ela, nitidamente usam, sabe? Usa e depois joga fora. Mesmo ela enxergando que as pessoas fazem isso com ela, por algum motivo, ela não consegue dar um corte. Eu converso muito com ela, mas ela sempre tem uma desculpa. Nos últimos tempos, aconteceram algumas coisas com algumas amizades que ela tinha. E era nítido que as pessoas estavam usando, abusando dela, usando ela, pra depois descartar. e descartaram. E eu falo pra ela, mãe, corta essa pessoa da tua vida. Você tem a tesoura, a tesoura é tua. É você que toma a decisão. Corta, vai lá no Facebook, exclui essa pessoa, vai lá no seu WhatsApp e bloqueia essa pessoa. Segue teu caminho, deixa as pessoas seguirem lá. Essas pessoas que fizeram isso, seguirem o caminho delas. Se elas fizeram isso com você, elas te deram a tesoura. Então corta. Aí ela responde pra mim, eu não, eu não, se elas quiserem, elas que me bloqueiem. Ela joga pro outro a responsabilidade. Elas que me bloqueiem, elas que vão embora, elas que me tirem de amigo do Facebook. Alguém ainda usa Facebook, gente? Eu tenho o Facebook lá, mas eu nunca reentro. Minha mãe adora o Facebook. Elas que se tiram do Facebook. Eu não vou virar a cara pra ninguém. Mas não é uma questão de virar a cara, é uma questão de se amar mais. Se colocar em primeiro lugar. Não deixar as pessoas fazerem de você gato e sapato. Isso tá errado. Isso não faz bem pra você. Você tem que tá bem. Isso não faz bem pra você e essas pessoas nunca vão aprender. porque você pode ter certeza que na hora que você corta essas pessoas, elas sabem muito bem o que elas fizeram. Elas podem fingir que não sabem, elas podem espalhar por aí. Ai, eu não sei, ela é louca. Ela parou de falar comigo. Ela me cortou da vida dela. Ela é louca. Eu não sei o que eu fiz pra ela. Elas podem até usar esse discurso. Mas no fundo, elas sabem exatamente quando foi que elas pegaram a tesoura e entregaram pra você. Você foi lá? e só fez o corte pro seu bem. O que vocês acham? Vão pensar sobre isso? Você tá caminhando com as pessoas que você deveria caminhar? Você tá andando com alguém só por conveniência? Porque você não consegue usar a sua tesoura? Você se reconhece nessa pessoa que deveria ser cortada? Você tá dando tesouras aí pras pessoas? Você tá dando esse poder pras pessoas? Você tá sendo tão chata? Você tá sendo uma amiga tão ruim? Você tá sendo assim, tão desnecessária na vida de algumas pessoas? que você tá entregando essas tesouras pra que elas te cortem? Dê um estalo aí? Usa a sua tesoura. Faz o que é melhor pra você. Olha pra você. Olha pros teus valores. Quais são os teus valores? Quais são os teus propósitos? E se una com pessoas que têm os mesmos propósitos ou propósitos muito parecidos com os seus. Não negocia seus valores pra você não magoar alguém, pra você... Não passa em cima de você. Você só tem você. Você é a primeira pessoa que você tem que contar. Por mais que você tenha amigos, família, marido, namorado... No fundo, no fundo, a primeira pessoa que você conta quando você tá ali numa situação difícil, sempre vai ser você. Então, se você deixou essas pessoas que você deveria ter cortado ali perto de você, na hora que você estiver numa situação difícil, essas pessoas são as primeiras a te apontar o dedo e dizer tá vendo? Eu te avisei. Pessoas que olham pra você e falam eu te avisei... É um sinal bem grandão na testa escrito me corta. Eu não deveria estar aqui nessa caminhada com você. O lugar é em outro lugar. É em outro canto. Vamos ligar os sinais, gente, porque a vida é uma só. Vamos ter com a gente, vamos abraçar pessoas que estão com a gente de verdade. Aquelas que vão decepcionando no meio do caminho. Aquelas que te esquecem. Aquelas que só lembram de você quando precisam. Será que essas pessoas deveriam estar aí ocupando um espaço tão grande no teu coração? Ocupando um espaço tão grande na sua mente? Você remoendo as coisas que essas pessoas fizeram? Que é o que acontece com a minha mãe. Remoendo e tentando entender por que essas pessoas estão fazendo isso? Por que elas estão agindo assim? Por que elas me usaram? Será que eu não fui boa o suficiente? Só fui boa para elas me usarem? Para que passar por todo esse questionamento se você tem a escolha, você tem a opção de usar a sua tesourinha e cortar quem não deveria estar no teu caminho? E abraçar quem deveria estar? Convidar para o teu caminho essas pessoas que estão com você para tudo, para o que der e vier. Veja com um abraço, com um olhar, com uma palavra amiga. as nossas anteninhas funcionam. É a gente que não quer prestar atenção nela. A gente sempre sabe quais são as pessoas que deveriam estar na nossa vida e quais são as pessoas que não deveriam estar. Qual que é o tempo que a gente está perdendo com isso? Vamos pensar sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!